A saudade me traz Eu bebo para esquecer, mas nem assim A saudade me traz A saudade me traz Quero rever alguém Que do meu coração não sai Eu vivo nessa agonia sem fim Eu quero Eu bebo para esquecer, mas nem assim Fala de mim Essa maldita saudade me devora E da agonia não consigo me livrar Por isso eu canto E bebo para não chorar E meu coração desabafar Por isso eu canto E debo para não chorar E meu coração desabafar Eu bebo para esquecer, mas nem assim Eu bebo para esquecer, mas nem assim Canta mais uma pra mim Eu bebo para esquecer, mas nem assim Bonito 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 E aí E aí